Posso ser assim, quando o irmão Wander falou sobre o significado da minha avó, que me pegou até de surpreso, realmente, eu nem tenho imaginado nisso, irmão Wander, que minha avó, ela é mãe, pai, né, amigo, tudo isso, meu avô, é pra um neto, né. E eu agradeço muito a Deus por tudo que ela, a minha outra mãe aí, que é a Fifi também, a minha família, meus amigos que aqui estão pra iniciar esse programa maravilhoso em nosso município, que é essa assistente social Maria Bento. Também não poderia deixar de agradecer aos nobres, amigos também de Câmara, vereadores, né, que eu levei o projeto de lei pra lá e foi aprovado, graças a Deus, tá certo? E tudo isso aqui também tem documentação, tá certo? E depende também da aprovação da Câmara. E graças a Deus aí, tudo certo, a Câmara aprovou, tá certo? Também não poderia deixar de agradecer, porque são tantos processos que uma assistente social tem pra ser aberta que só eu e Deus sabem. Também quero agradecer ao prefeito por tornar a nossa associação utilidade pública, né, também, sem a assinatura do prefeito também, ela não andava. Também quero agradecer aos nobres, deputados também, que o irmão Wander falou, tem de ter pessoas também que queiram nos ajudar. Eu busco, tem de ter pessoas lá fora pra me ajudar pra trazer pra vocês. Que é a deputada federal Teresa Nelmo, né, e o deputado Francisco Tenoro, deputado estadual Francisco Tenoro, que nos contribuiu também pra, no final do ano, janeiro ou fevereiro, a gente tá ganhando uma audiência zerada aqui pra atender o bairro da Casal também. Junto também com a Teresa Nelmo, essa associação, ela vai ser afiliada à Pesta Losa, que também tá sendo aberta ali nos terrenos, que é uma onde a gente vai trabalhar com médicos, enfermeiro, psicólogo, certo? Isso é muito maravilhoso. Tenho fé em Deus também, que Deus vai nos abençoar, pra gente ter atendimento médico aqui também, atendimento de enfermeiras aqui também, aqui em cima, que foi tudo feito pra vocês, certo? E, desde já, pra adiantar, que eu sei que vocês já estão engolinhados, isso não para por aqui, tá certo? Quando até outras pessoas estão achando, não, mas vai parar por aqui porque tá próximo o ano político, eu sei que vai chegar pessoas pra passar isso pra vocês. mas, para a honra e a glória de Deus, a gente vai manter isso aqui, vai trabalhar, tá certo? Tem uma equipe boa, empenhada, são os garotos novos também, mas são pessoas que, se eu chamar pra ir, entendeu, pra qualquer lugar, a zona rural, eles vão comigo, isso é maravilhoso, tá certo? Desde já, também, vou agradecer a cada um de vocês. E, as meninas que vão estar aqui à frente, ela vai pegar o nome novamente de vocês, porque depois a gente vai entrar em contato com vocês, sempre, tá certo? Pra que isso não pare por aqui, tá bom? Obrigado a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.